E vamos falar agora sobre as constantes restrições de circulação em diversas cidades do país em função da Covid-19. Com isso, ocorreu um aumento significativo na demanda por logística de resultado, por logística, né? Resultado da expansão dos e-commerces e das compras online, de acordo com dados divulgados pela Confederação Nacional do Transporte, a CNT, 54,5% das empresas entrevistadas veem a situação atual como ruim. Em sua maioria, 41,9% acreditam que esse panorama não vai mudar nos próximos seis meses. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Antônio Flubel... Ah, eu vou perguntar pra ele como é que a gente fala corretamente, pra não ter erro. Eu te agradeço a sua presença aqui no Jornal da Rede Alespe. Doutor Antônio Flubensky, é isso? Não. Bom, boa tarde. É Wroblewski. Wroblewski. W-E-A-W como V, Wroblewski. Wroblewski, legal. Presidente do Conselho... De uma forma que o teu nome é difícil na Polônia, o meu é difícil. Agora, vamos conversar sobre esse assunto. Quais os principais impactos do Covid-19 observados em relação à logística e transportes? Bom, você tem dois impactos. Um, aquele que você vê e sente na rua, nas ruas, que é o lockdown, ou quase lockdown que nós fizemos, o fechamento, as restrições de reuniões presenciais. Isso é um. Por outro lado, existe um negócio que estava muito latente no Brasil, que era o planejamento, por exemplo, e-commerce ou algo similar, mas vamos chamar de e-commerce. Ele já vem sendo planejado pelas empresas há cinco anos. E nós tínhamos como objetivo, a partir de 2023, 2024, o Brasil está operando totalmente com o e-commerce. O que aconteceu? As empresas, ao verem os pontos de venta físicos sendo fechados, e fecharam muitos, e qual a alternativa? É você começar a fazer a venda online. Isso trouxe algumas complicações, porque as empresas não estavam preparadas. Por isso, os dados que você viu, a grande maioria das empresas no Brasil, e eu vou dizer para você que o número é muito maior, 90% delas não estavam preparadas para fazer isso, tanto que hoje utiliza-se todo e qualquer meio para fazer o deslocamento de um ponto A para um ponto B. Então, a primeira coisa que você vê é exatamente isso. É a não preparação. E a segunda coisa é você começar a trazer esses dados para a realidade e trabalhar esses dados. Isso, o que deveria ser feito em três, quatro anos, está sendo feito em seis meses, com todos os problemas que acarretam. Agora, há setores específicos que foram mais prejudicados, doutor Antônio? Normalmente, os setores que dependiam, ou que dependem, do ponto físico para vender, para operar, eles foram totalmente prejudicados. A gente fala hoje que tem restaurantes, hoje está um pouco mais liberal, mas tem restaurante fazendo delivery, aí você, ótimo, excelente. Só que restaurante sempre foi feito para você comer presencial. Então, restaurantes, o comércio em si, o comércio de rua e mesmo o comércio de shoppings, eu creio que foram os que mais sofreram com a pandemia. Creio ou não? Tenho absoluta certeza. E, com isso, arrastou, por exemplo, você vê restaurantes, não importando o nível dele, se ele é restaurante feito para classe A, para B ou para C, ele começou a ter que fazer delivery, porque senão ia morrer. Como morreram muitos, disse que 25% do comércio do estado de São Paulo fechou, da cidade de São Paulo fechou e não vai voltar mais. E o restante está fazendo um alabarismo para se manter em pé, ao vivo. Agora, doutor Antônio, a gente tem observado que cada vez mais essas empresas de logística têm se aperfeiçoado. A gente pega o exemplo do próprio delivery, cada vez mais o serviço tem sido mais eficiente, algumas empresas se reinventaram e também tem o serviço eficiente de logística, de entrega, onde você faz uma compra e, rapidamente, ela chega no seu domicílio. Por que outras empresas têm tanta dificuldade em se adaptar nesse setor? Tem muitas razões. Você tem empresas hoje que já vinham se preparando, tanto digitalmente falando. Por exemplo, o grande problema das empresas é a preparação digital. Foi a preparação digital. Não adianta você falar que você tem delivery se você não tiver controle sobre esse delivery. Hoje, você vê que as empresas controlam quando sai e quando chega ao cliente dela. Isso não estava acontecendo. Isso, efetivamente, eu posso dizer assim, 90% das empresas não tinham isso no radar dela. Vamos nos concentrar um pouco no restaurante. O restaurante não tinha isso. Então, os que estavam mais capitalizados, os que estavam... Também não tinham delivery. Você pega restaurantes de primeira linha em São Paulo, eles não tinham delivery. Então, mas eles estavam mais capitalizados. Eles tinham mais condições de bancar junto. Cresce paralelamente a isso as empresas da própria entrega, que são as empresas de moto, são as Ubers, as Loggi, os grandes operadores de entregas no Brasil. Eles apostaram. Muitos deles foram acessar o mercado, trouxeram investidores, investimentos, fizeram IPO para poder suportar isso. E tem um detalhe importante. Se você se lembrar, um ano atrás, quando você comprava qualquer coisa via internet, você achava totalmente lógico um prazo de entrega de sete dias, dez dias úteis. Hoje em dia, dois dias é muita coisa. Então, as coisas também foram se adaptando. Exato. Hoje você compra em alguns. Pois não. Na verdade, nós somos um país que não oferece muito, por muitas razões, é lógico, não oferece muito ajuda, auxílio para que as empresas mudem de patamar. Mas eu queria que você comentasse exatamente essa tendência. Que é o que você foi muito feliz na tua colocação. Quando você falou, até um ano atrás, você comprava pela internet e demorava sete dias e estava tudo certo. Hoje não. Você faz uma compra, na verdade, tem empresas aí que te entregam em duas horas e você rastreia todo o trâmite até chegar na sua casa. Como você avalia esse momento de cada vez mais as pessoas querem um serviço instantâneo, eficiente? E como o empreendedor, como as empresas terão que se adequar a esse novo normal que a gente pode chamar desse modo? Eu diria a você, senhora, o primeiro passo, falando em empresas, ela tem que começar a pensar em digitalização. Se ela não pensar em digitalização, efetivamente, ela não vai acompanhar. Eu vou usar a sua expressão, o novo normal, até porque não tem. Eu não gosto muito dela, mas não tem outra expressão que feche isso. Então, ela tem que começar ao processo de digitalização. A empresa a qual eu presido, que eu sou presidente do conselho dela, a PetFind, o que a gente começou e aí viu uma explosão nesse sentido, é oferecer o primeiro passo da digitalização para as empresas. Então, isso é superimportante. O consumidor, ele é sempre o mal acostumado. Se você pensar, ele estava acostumado com 10 dias, mas hoje ele não aceita mais que 2 dias. E é normal. No mundo inteiro acontece isso. Você usou um exemplo de 2 horas, tem várias fazendas em São Paulo. Isso vai expandir. Isso já era uma realidade em New York, já era uma realidade nas grandes capitais de estados americanos. E vai se tornar uma realidade no Brasil. Ou seja, digitalização, ela é caminho sem volta. Ponto. Agora, se eu pudesse dizer, eu diria o seguinte. Olha, tudo bem, nós temos linhas de financiamento, todo mundo consegue. O governo de São Paulo está tentando linhas de financiamento, ele oferece, mas elas são pelo tamanho que somos. E, evidentemente, São Paulo é um exemplo muito eloquente para isso. Pelo tamanho que somos, nós deveríamos ter linhas de financiamento monstruosas. Quando você fala que o governo americano está botando quase 3 trilhões de dólares, tanto em ajuda como em incentivo às empresas, é porque ele quer manter a economia funcionando. Nós, infelizmente, somos um país pobre. Nós somos um estado rico, mas um país pobre. E a gente não tem essas linhas que os nossos comerciantes pudessem acessar e pudessem manter o negócio dele através da digitalização vivo. Então, na verdade, está todo mundo se ajeitando um pouco. Nós aumentamos a condição de pagamento, nós estamos facilitando, estamos criando um produto que é quase que um plug-in. A pessoa chega e em uma semana ela está operando. Eu acho que o caminho é um pouco esse. Não tem muito mais segredo, não. Legal. Doutor Antônio Flobelski, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal da Rede Alespe. Foi um prazer, estou à sua disposição, Google, para qualquer... Muito obrigado por ter esclarecido a gente sobre um assunto tão importante.